Valeu o salado, se precisar aí, pô, manda água. Cala a boca, ô! Manda água com salada. Não, 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 essa cara eu não via, viajando. Não, não, isso é viajando, isso já é... Isso já é trollagem. Mas cê vai, com aquele cara ali, ó, cê vai dar a voce assim da cabeça. Ô, tira o dedo aí, porra. Por que cê não foi com o pênis? Porque aí cê podia fazer a luta histórica. Aí cê usava com o parceiro dos pênis. Vamo jogar? É, eu gosto. Ai, ai, né? Ele errou, vai dar um ato perfeito aí, velho. Ai, desculpa. Ai! Eu só me estranho. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. É. Ai, puxar lá para longe. Eu não sei porquê. É. Oh, pôr. Bom, bom. Bom bom. Não sei. Bom, bom bom. Não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porquê. Ah! Você é um viado... Muito bom... Ai, não sei o que fazer... Ah! Eu estou foda! Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou... Ah! Ah! Os novos celulares... Entendi, viu? Não... Essas carinhas que eles... Essas carinhas... Podia vir com os troll... Eu vou agir... Você já está... Eu vou agir... Você não estava agindo, mas... Quem sempre vai agindo... Eu não estou agindo... Obrigado.